Já começou, vai começar agora. Não era pra ser fodonis? É, acho que eu vou escrever sim. Tem algum problema com outra aí? Algum problema com isso? Sete que time. Sete que time? Azul. Acho vermelho. Ih, vai lá arrumar uma bolada no Zó, hein? Ou não. Ai, já morri. Ai, me matou. Caraca, velho. Me matou. É muito louco, velho. Não tô continuando a colocar pra gravar. F2X5. Quem precisa gravar? Quem precisa gravar? O Jardim e o Toba. Tá fofo. Ai, morri. Matei um monte e depois morri. Por dia, você tem as pepitas de ouro. Tá bom, não é só. Ah, morri de longe. Maldito. Malditos. Morre, morre. Matei, 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 matei. Meu, o que você fez? Explodir todo mundo. Acostei. Eu te matei, por acaso. Não, né? Eu queria te matar. Matar quem? Alguém. Eu? Eu? Eu quero um. Morri. Aqui o Street Flash Bang. Caraca. Bora jogar com a petebol, cara. Isso daqui é muito parvo, de ser graça. Eu tô jogando. Muito infantil. É, mas esse que é difícil. Hã? É esse que, tipo, tem um monte de coisa atrapalhando, entendeu? Muita árvore. É chato. Não é que é chato, né? É joão. Azul tá ganhando e vocês tão perdendo. Tuti, 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 tuti. Você mata o quanto, já? Batei 1.500. Tuti, tuti, tuti. Flana, agora, nessa partida. Então, tuti, 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 tuti. Tirada. Hã? Tirada. Tirada por quê? Hã? 1.551 agora. Flana, quantos pepitas de ouro você tem? Quê? Quem tá jogando petebol? Eu. Então, quantos pepitas de ouro você tem? Quantos quê? Pepita de ouro. Pepita de ouro tem 50. Tirada. Para de mentir, meu. Hã? Para de mentir. Tem o 8. O 8. Eu tenho 9. 9, chupa. É, você matou o cara agora. Ah, você me matou. Você ficou com 9. 11, chupa. 12, chupa. 13, chupa. 14, 15, por aí. Ah, bosta. Você me matou agora. Eu chego perto de tu, se eu morro. Chupa. O que será? Porque você é ruim. Chupa. Vou te matar agora, quer ver? Não é. Ai, caraca. Ai, tem que ter não. Creeper? Não, tem que jogar tem que ter. Chupa, você sou ruim. Eu comi de pepitas de ouro. Foram atualizadas. Eu preciso brincar no meu fone agora. As definições vírus foram atualizadas. Mete, bala. Tô com 11. Tá, bosta. Dá para ver os negócios voando, velho. Flashbang, velho. Quem usa flashbang? Eu. Por quê? Porque é foda. Não é, não. Eu achei que é flashbang por nudes. Ei, invadir sua base. Eu morri. Eu vou usar meus olhos. Minha mente caiu. Cala a boca. Gregor. Espera aí. Cala a boca. Cala a boca, Alexandre. Que é, Alexandre? Meu primo. Cala a boca. E aí, Carinha? Tô falando e aí pra você, Carinha. E aí, fi. Fala mais alto. E aí, fi. Mais alto, pô. E aí, fi. E aí, fi. E aí, fi. E aí, fi. Você falou e aí, fi. Qual é que dá meu fone a soca? E aí, fi. Foda-se. Oi, e aí, fi. Beleza? Só beleza. Você falou que tá beleza. Mata tudo. Mata, mata. Eu pensei que tem lepra, é? Tem lepra? Ah, eu sei que a boca. Não. O que vai fazer? Cala a boca, arrombado. Que porra é essa? Olha, Bruno. Te chamou de arrombado, velho. Vai, cala a boca. Meu Minecraft show de novo. Boa. Essa net. Movida, vem. Movida o quê? A vem. Não, para, não, para. Não sei nada com você. Que porra é essa? Eu não fiz nada com você. Tô falando com o outro não, caralho. Me dá um foco. Alexandre. Que porra de porra de Batman. Me dá um foco. Será que o que significa isso? I don't know fucking bitch. Ah, me dá um foco, fi. Deixa eu ver se tá dando pra botar pra gravar. Tô falando aqui. Eita porra. Eita porra. Tá. Vou dar bolinho pro outro. A bolinha botinha. Não, aqui. Acabou. Pedefou. Peraí que eu tô entrando no servidor. Bora ver o hipotato. Sim, mas peraí. O que servidor? O que potato? Eu vou ter que ver porque que não tá gravando. O que potato? Tá tudo fechado. Hã? Tá tudo fechado. O que potato? É. Vai porque? analysts matters.